Olá pessoal! Olá pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Thais e eu sou sua professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso tópico verbo to be. Lembrando que essa é a nossa segunda aula da maratona para você aprender verbo to be de uma vez por todas, para sempre e para nunca mais esquecer. Então se você está chegando agora e não sabe nada sobre o verbo to be, você precisa ir lá para o primeiro vídeo e assistir do começo. Se você pegar pela metade, com toda certeza você vai ter mais dificuldade do que as outras pessoas que assistiram o vídeo 1. Sem mais enrolação, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar aí no botão de gostei. Claro, se você gostar do vídeo. Então vamos lá para a nossa aula de hoje com o nosso material que utilizamos na aula passada. Lembrando, todo esse material que eu utilizo aqui, você vai ter direito a ele clicando no link abaixo que eu vou deixar na descrição aí do YouTube. Basta você clicar e você vai ter acesso ao YouTube, tá? Em português, YouTube. Ok, vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre o verbo to be, as suas conjugações e também o verbo básico, que é to be, am, easy, are, tá? O pai de todos e os três filhinhos, tá? Lembrando disso? Se você tiver, não precisa lembrar de mais nada, só isso é o suficiente. Lembrando que nós também vimos os pronomes, porque é sempre interessante aprender os pronomes junto com os verbos to be. I, you, he, she, it, you, we, and they. Todos eles conjugando. I, I am, you, you are, he, she, it, she is, he is, it is, and then we are, we are, and they are. Eles ou elas são, nós somos ou nós estamos, basicamente. Isso, gente, não tem como fugir. Você tem que gravar, já falei sobre isso na aula passada, então não vou ficar me mastigando, mas dá vontade de falar de novo, porque você precisa memorizar. Teacher, como eu aprendo? Estudando. Bem simples. Anyway, vamos embora para a nossa aula, tá bom, gente? Gente, o que nós vamos aprender hoje? O tópico da aula de hoje é como fazer frases utilizando os verbos to be. Os verbos to be. Por que a nossa aula fica maior, gente, do que as aulas tradicionais aí que você está acostumado com o YouTube? Com o YouTube. Por quê? Porque, geralmente, eu gosto de fazer junto com vocês. Então, eu poderia deixar todo o material pronto, obviamente, mas eu acho mais produtivo um pouco fazer junto com vocês, que às vezes eu dou a chance de você pausar e você fazer junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Let's go then to the class we have. Hoje, nós vamos aprender frase afirmativa, frase negativa e frase interrogativa com o verbo to be. Interrogativa, quando eu digo, eu refiro às perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Afirmativa, para afirmar. A negativa, frases que contêm não. E a interrogativa, perguntas, tá? Como que você vai utilizar para fazer as perguntas utilizando os verbos to be. Deixa eu fechar no WhatsApp aqui, senão não dá paz, tá? Primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, você precisa saber que quando você está estudando uma segunda língua, especialmente em inglês, especially in English, muitas coisas não são mais como é em português. Até porque é uma segunda língua, não é mais português. Então, às vezes, as nossas referências que nós temos no português não vai servir para a segunda língua. Algumas coisas servem, mas outras não. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o quanto fazer perguntas em inglês é diferente de fazer perguntas em português, tá bom? Porque como é que a gente faz pergunta em português? Ponto de interrogação, quando a gente está escrevendo. E na fala é o quê? O tom, a subida, e identifica uma pergunta. Por exemplo, você vai? Não perguntei, eu afirmei. Você vai? Você vai? É reto. Agora, olha essa pergunta. Você vai? Olha, até a sobrancelha da gente sobe sem querer. Você vai? É difícil até falar. Você vai? Consegui. Você vai? Hein? Você vai? Você vai? Ó, ó. Então, tem essa subidinha. Gente, no inglês, isso não é suficiente, tá? Em inglês, existe um conjunto de coisas que você tem que fazer para mostrar com a pergunta. Ah, Tietchan, mas será que se eu fizer assim, desse jeito? Não, não vai entender. É outra língua, gente. Não é a nossa, tá bom? A menos que essa pessoa tenha estudado, talvez, espanhol na escola, para entender que no português é assim. Mas, enfim, não conte com isso. Até porque não espere nativos serem simpáticos com vocês, tá? Não esperem que eles vão falar assim, putz, tadinho, uau, um brasileiro falando inglês, que dó. Vou ajudar ele. Pelo contrário, tá? Geralmente, quando você vai para outro país, especialmente se você quer ir para fora como imigrante, você não vai ser assim bem tratado como a gente espera. Porque a gente é tão receptivo, né? Brasileiro é muito receptivo. E nem sempre lá fora vai ser assim. Mas calma que eu estou falando muito, senão eu vou pegar o tempo da aula e não vou conseguir chegar no propósito. Frase afirmativa usando o verbo to be. Mesma lógica do Brasil. Tá? A mesma, a mesma, a mesma. Então, vamos começar com, ó. Eu sou uma boa pessoa. Eu quero que você faça essa frase. Lembra, pausa o vídeo e faz, tá? Eu sou, como que a gente fala? I am, that's perfect. A, um ou uma, essa palavrinha. I am a good person. I am a good person. Sempre lembra que as características em inglês vêm antes da coisa, tá? Então, primeiro não é person good, é good person. I am a good person. That's perfect. Isso aqui eu afirmei. Vamos fazer na negativa agora. Quando a gente faz a negativa, a gente só coloca o not depois do verbo to be. Nesse caso, ó, o verbo to be aqui é am, não é? Então, a gente vai fazer, ó. I am not a good person. I am, sorry. I am not a good person. Lembrando que isso aqui dá pra reduzir e falar I'm not a. Olha o som. I'm not a good person. I'm not a good person. That's it. Então, nessas duas, gente, é simples. Inclusive, vocês vão dar atenção especial pra essa de cá, ó. Como fazemos perguntas com o verbo to be? Sempre a regra é, você passa o verbo to be, identifica ele, você passa ele pra antes do pronome. Se der uma esquecidinha do que que é pronome, eu, I, you, he, she, it, you, we, they. Esses são os pronomes. Então, a regrinha é o quê? Eu quero fazer a pergunta. Eu sou uma boa pessoa? Então, às vezes, tipo, tem alguém te enchendo o saco, sabe? Você fala, cara, eu sou uma boa pessoa? Eu acho que sim, né? Porque não tem lógica. E aí, não entende isso aí, ó. Pega o verbo to be, am, põe na frente do pronome. Am I a good person? Virou uma pergunta. Põe o ponto de interrogação. Percebeu a diferença? Fica como se estivesse falando assim, ó. Sou eu uma boa pessoa? No português ficaria. Mas no inglês é a forma que nós temos de fazer perguntas. Então, vou deixar pra vocês aqui, ó, o mais importante dessa aula. Perguntas. Em inglês. Nós. É, não fazemos perguntas da mesma forma, utilizando a mesma lógica do português. Porque é uma segunda língua, né? A lógica do português. Escrevi, né? Ok. Você, é, para, para fazer perguntas de forma correta, onde as perguntas de maneira correta, você deverá, vou colocar deverá não, você deve, você deve, você deve utilizar a seguinte estrutura. Vai ser o que, ó, gente? É, perguntas. Verbo to be, verbo to be, mais pronome, mais am I a, é o restante da frase, tá? Restante da frase. Esse restante aqui é o que você quer complementar, tá? É o complemento, tá bom? Então, essa aqui é a estrutura pra você fazer perguntas em inglês. Simples assim. Vou colocar ela aqui em negrito, dessa forma. Então, vamos fazer outro exemplo com outro verbo to be. Vamos usar o she agora. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer a frase. Ela é minha melhor amiga. Can you go? Ela é... Ela é... Pausa o vídeo e faz, tá? She is my best friend. Afirmei. She is my best friend. Vamos negar? Ela não é minha melhor amiga. O que a gente faz na negativa? Simplesmente adiciona o not depois do verbo to be. Verbo to be é o is nessa frase, porque pode ser o am e pode ser o are. She is not my best friend. Ah, eu sempre quero colocar um ponto aqui, mas é... Ah, é negativa. Ela não é a minha melhor amiga. Vamos de pronúncia. She is not my best friend. Vamos agora interrogar. Qual que é a regrinha da interrogativa? A gente tem que colocar o verbo to be primeiro. Tietchan, mas eu posso colocar qualquer verbo to be? Não, meu amor. Calma. O que você vai colocar? O verbo to be para o pronome. Então, por exemplo, se eu estou usando o she, você sempre vai ter que usar o verbo to be is. Se eu estiver usando o you, não pode trocar aqui e colocar o is. Você sempre tem que colocar o verbo to be daquela tabelinha. Só faz a inversão. Então, vai virar o quê? Ó, virou perguntinha. Ela é a minha melhor amiga? Is she my best friend? Is she my best friend? Let's go. Vamos fazer mais um afirmativa. Agora vamos usar o we, porque o we é mais fácil de esquecer. We, negativa, interrogativa. Vamos lá, afirmativa. Nós somos brasileiros. That's amazing. Com muito orgulho. Então, vamos lá. We, qual que a gente usa para o we? É plural, sempre are. We are. Brazilians. Brazilians. Vamos negar agora. Adicione o not após o verbo to be. We are not. Brazilians. Brazilians. Ok? Next one. Próximo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Nós somos brasileiros? Identifica o verbo to be. A gente faz a inversão. Are we, are we, Brazilians? Ok? Virou pergunta. Nós somos brasileiros? Sim. Yes, we are. Sim, nós somos. Viu como é que é tranquilo fazer as perguntas, gente? Vamos continuar falando aí delas, tá? Calma aí, que eu preciso falar outros pontos importantes para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ok. Just a moment. Deixa eu tirar esse tanto de negrito aqui, porque não é isso que eu quero para vocês. Ok. Aí, o que que acontece? Tem outro ponto importante, tá bom? Com todos eles, como eu estava dizendo. Então, a gente faz essa inversão. Teacher, eu tenho uma perguntinha. Se eu fazer dessa forma aqui e colocar uma entonação, she is my friend, um nativo vai me entender? Cara, depende muito do contexto, do que que está acontecendo. Mas, pela lógica, não. Tá? Na maioria das vezes, não é entendível. Porque, pensa assim, não é o que eles aprenderam desde criança. Pensa assim, ó. Se a gente... É entendível com muito contexto, obviamente. Mas, pensa se alguém fica fazendo as perguntas para nós aqui no Brasil dessa forma. É ela minha amiga? É muito estranho, não é? É entendível? É! Dependendo do contexto, é entendível. Mas, nem sempre, tá? Precisa estar bem contextualizado. E não é legal, tá? Pensa, não pensa se vão te entender ou não. Pensa no correto. Não é o correto que a gente quer aprender? Por isso que eu estou fazendo essas aulas aqui, dedicadas para vocês, para vocês terem o melhor inglês possível, tá gente? Então, basicamente é isso. Vamos aqui falar sobre outras coisas, ó. Nós fizemos aqui. E você vai... Vou deixar aqui para vocês, ó. Afirmativa. Algumas para vocês fazerem os testes em casas, tá? Fazerem em casa sozinhas, olha. Vou colocar esses três aqui. Vou copiar. Então, eu quero que vocês... Vou deixar mais três em branco, para quando vocês fizerem o download desse material, ou então a impressão, vocês puderem praticar, tá bom? Para que vocês possam praticar em casa sozinhos. Deixa eu ver se é possível dar uma puladinha aqui, só para tentar colocar todos aqui nessa página. É isso mesmo, tá lindo. Então, nós temos aqui três para vocês praticarem. E aí, é... É, ok. E vamos para o próximo ponto que eu ia falar para vocês, ó, gente. É muito comum também que você faça perguntas de forma negativa. Como é uma pergunta de forma negativa? Deixa eu mostrar para vocês. Sabe quando a gente fala assim, ó, em português? Ela não está bem? Olha só. Ela não está bem. Pelo contexto, a gente já prevê que a pessoa viu que talvez ela está passando mal. Então, a gente faz essas perguntas de forma negativa. Tipo, ela não vai? Ó. Ela não vai? Ela não está bem? Ela não é sua prima? Ela não é sua prima? Esse tipo de pergunta também é possível fazer em inglês. Só que quando isso acontecer, você vai fazer a inversão. Colocando o norte ali próximo. Por exemplo, aqui, ó. Você vai usar a forma curta. O que eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos aqui. Vou mudar a... Vou deixar aqui perguntas. Perguntas negativas. Vou colocar o tópico aqui, tá bom? Perguntas negativas. Aqui também... Vou colocar tudo em caixa alto o título. Ok. Perguntas com... Verbo to be. Ok. Vamos lá? Então, nós temos... Próximo aqui. Perguntas negativas. Quando você quiser fazer uma pergunta negativa em inglês, na verdade, vai ficar só assim, ó. Você vai usar essa redução, ó. Isn't... Isn't... Isn't, sorry. Isn't, que significa... Não é... Não é... Não é... Ou não está... Tietchan, por que que você não... Não, isso aqui é novo, tá? Calma que eu ainda não ensinei. Não é... Ou não está... Aí você vai usar também a negativa do aren't. Aren't... Significa... É... Não são... Ou... Não estão... Pode ser também não é... Ou não está... Dependendo do contexto, tá bom? Não é... Só quando a gente estiver falando do you... Não é... Ou... Não está... Somente pro you. Vou botar até um asterisquinho aqui, tá bom? Então, por exemplo, se você fala assim, ó. Ela não é sua irmã? Talvez alguém que você conhece há um tempo, que anda sempre com a pessoa que parece, e você sempre acha que essa pessoa é irmã. Um dia você descobre que a bendita da pessoa não é irmã do cara. E você faz a pergunta pra ele. Ela não é sua irmã? Então, você vai dizer o quê, ó. Quando for esse tipo de pergunta, primeiro você coloca esse... O verbo to be correto, você vai dizer, ó. Isn't she your sister? Virou uma perguntinha negativa. Isn't she your sister? Então, a gente começa a frase colocando o is not, ao invés de você colocar só o is. Lembra que lá, nessa daqui, a gente colocava o verbo to be mais pronome. Nesse tipo de pergunta, a gente coloca o verbo to be mais o not e depois que vem o pronome. Isn't she your sister? Outro exemplo. Quando a gente vê uma pessoa, tipo um bebê, que é muito fofo, muito lindo, hein? E daí você fala. Ela não é linda? Ó, isn't she beautiful? Isn't she beautiful? Ela não é linda? Então, é um tipo de pergunta negativa que é possível. Teacher, e se eu quiser fazer com o you? Ou se eu quiser fazer com outros? Também é possível, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, negativa. A gente vai pegar o aren't primeiro e depois a gente coloca o pronome, tá bom? Aren't you? And I can say, aren't you a teacher? A teacher? Say no? Aren't you a teacher? Você não é uma professora? Say no? Basicamente, você não é professora. Ou, outro exemplo, uma pessoa que chegou na festa, um amigo seu, e o cara tá bebendo, bebendo demais, ou seja ela, e ela é casada. Por exemplo, se a pessoa é casada. E aí, você, ela começou a ter uns comportamentos que não é de uma pessoa casada. E você pergunta, tipo assim, você não é casada? Ou você não é casado? Você pode dizer, aren't you married? Married? You know? Like this? Então, tem como reduzir pra fazer esse tipo de perguntas, tá? É claro que essas perguntas aqui já é um pouquinho mais difícil do que as de lá de cima. E é isso que eu tô trazendo pra você de bônus, porque geralmente você não vai aprender essas daqui nas primeiras aulas, não. Você vai demorar muito tempo pra você descobrir que pode ser feito isso. Mas é, é normal, tá? Assim como no português, você pode fazer esse tipo de perguntas negativas. Pode ser feito com, essa aqui são as reduções, tá? Essas duas aqui, ó. Is not, isn't e aren't. Vou fazer também a mesma coisa aqui, ó. Em inglês, é possível, é possível fazer perguntas negativas, assim como no português. Mas, basta você seguir a seguinte estrutura. Estrutura. Você vai colocar aqui, ó. Verbo to be, mais not, mais o pronome, mais restante da frase, tá bom? Restante da frase. Aqui você já vai usar as formas reduzidas, tá? So, ok, here, geralmente, contraído. Vou colocar aqui, contraído. A versão curta. Contraído. Essas daqui são as versões contraídas, tá? Do verbo to be na forma negativa. Então, vamos lá? Assim como eu fiz aqui com vocês, eu vou mostrar pra vocês. Que nós adicionamos o not, aqui. Você pode, todos eles, você pode fazer reduções. Mas, as reduções não vai ser pra hoje. Vai ser pra nossa próxima aula. Porque eu deixei esse mini exercício pra vocês. E, na próxima aula, vocês vão fazer em casa, tá? Pode fazer no caderno também. Quem não quiser imprimir, gente, faz o modelinho no caderno, tá? Outra coisa importante, ó. Aqui pra vocês, eu vou deixar o link dessa tarefa aqui. Deixa eu abrir aqui, já. This one. Ok. Deixa eu abrir primeiro, né? Porque não é tão simples assim. Deixa eu abrir aqui, maior um pouquinho, ó. Bem aqui, eu vou deixar o link dessa tarefa na descrição do YouTube. Então, sua atividade pra casa é o quê? Pra você praticar o verbo to be. Você vai fazer essa atividade em casa. Aqui, você já vai receber sua nota, tá? Já tá pré-programada pra você colocar e receber a sua nota. Então, não precisa preocupar com correção. Porque você já vai receber, na hora, a sua correção. Nessa primeira, só explicando a tarefa pra vocês. Aqui tem o modelinho que eu tô ensinando pra vocês, ó. Na afirmativa. Na negativa, que a gente põe o not. E tem na interrogativa, que a gente passa o verbo to be pra frente. Aqui, você vai completar com o verbo to be correto, tá bom? E aqui, você vai completar também usando o verbo to be. Ok? Is it alright? E aí, você clica em enviar aqui no finalzinho, tá bom? Finish. Clicando aqui, você já vai ter o seu resultado. A tarefa está fixada, tá? Na descrição do vídeo. Se quiser fazer a tarefa e fazer download do material, basta clicar, tá bom? That's all for today. Thank you so much for watching this video. I really, really hope I am helping you. You know? Eu espero que eu esteja te ajudando muito com esses vídeos. Até a próxima aula com o nosso próximo tópico, que são as contrações. As formas curtas do verbo to be. Thank you so much. See you then. Bye bye. Have a good day.